Halle, hall succession, hall better, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao maior canal de idioma alemão. E aqui, falando de idioma, a gente fala de cultura, de tradição, de etimologia, de filosofia, de história, de um monte de coisa legal pra te empoderar. Quem não quer ser aí uma pessoa interessante e interessada. E hoje, eu vou falar sobre as respostas que os meus seguidores colocaram lá no Instagram. É isso, vai me seguir no Instagram, que é muito gostoso também o conteúdo por lá. sobre a pergunta o que vocês levam para a Alemanha quando estão no Brasil, o que é que vocês levam de Muamba para lá deem uma olhada porque as respostas são as mais divertidas e aliás a gente vai aproveitar para falar tudo isso aí em alemão como é que a gente fala paçoca? como é que a gente fala machiche? fica comigo é isso então as mais variadas respostas né pessoal o que você pode deixar que também leva para a Alemanha quando você está aqui no Brasil na hora de fazer mala, despedir, meu Deus o que você sente falta né a primeira pergunta lá tem feijão, quem é que fica sem um arroz e feijão hein gente a resposta é que sim, mas não é necessariamente um feijão brasileiro tem aquele kid, aquele vermelho, mexicano tem outros então indicação se você gosta aquele carioca, feijão preto leve, enche a mala de feijão e aí farinha gente as farinhas ganharam foi polvilho para cá flocão, farinha de milho farinha de mandioca olha lá castanha, pimenta de cheiro machiche e mais farinha agora a pergunta que não quer calar essa aqui é a menina dos só tiveram as meninas do sutiã e tiveram as meninas também das calcinhas sutiã aqui os bojos parecem frigideiras e os elásticos são de má qualidade aí ó, dica para quem vai olha, já fica uma dica de e-commerce aí você que não sabe onde investir quer fazer talvez aí um mercadinho para o público brasileiro que é cada vez maior na Alemanha tá aí ó sutiã, calça para o visto é roupa também né calças básicas e blusas e camisas coloridas é verdade principalmente no inverno só tem aquele famoso marrom, cinza, preto as calças tem cintura esquenta coração universitários me ajudem nessa frase o que seria uma calça que tem cintura esquenta coração será que eu tô lendo certo? e fundo no joelho ó, aqui é uma charada nós logo logo com a ajuda de vocês iremos decifrar que roupa é essa carne seca, catupiry paçoca, havaiana salgadinho, ovinho de amendoim e toddy com tanto achocolatado bom aí para a Alemanha o pessoal anda levando toddy paçoca é um clássico né gente paçoca, havaiana é um clássico porque as havaianas aqui são muito mais baratas é um ótimo presente também para os alemães tem vários tipos que não chega por lá a havaiana aí sempre tá na mesma mala também remédio remédio a gente tem que né tomar cuidado falando nisso mas a verdade é que tem muito mais restrições para tudo tem que se pedir receita médica então o pessoal leva remédio do Brasil a lata da calcinha havaiana ganhando e no limão bom o pessoal da cachaça também né teve os cachaceiros tudo escrevendo cachaça, cachaça, cachaça você já põe um e no sabor limão ali na cachaça pronto já mata dois coelhos com a casa e já dá a dada só saquinho de chupi chupi o pessoal aqui bem empolgado ivermectina abafa o caso pode levar doces tipo paçoca qual quantidade permitida amiga você pode levar uma mala de paçoca ninguém vai falar nada eu só quero ver a cara do policial a hora que você abrir a sua mala cheia de paçocas paçoquinha gente a paçoca tá com tudo novo mercado para a Alemanha paçoquinha de pirona eno sutia e calcinha e claro né que depois de tudo isso o pessoal colocou várias outras coisas engraçadas bombom sonho de falsa teve alicate muita gente levando faca e alicate meu deus virou uma loucura aquelas respostas mas nada como o nosso bom chá de boldo para arrematar tanto junk food assim veja bem que ninguém colocou assim vou levar um própolis né vou levar uma coisa saudável só foi aqui da calcinha ao e no limão a muita paçoca catupiry carne seca ou seja da Ale chá de boldo agora para a gente pessoal e é isso então a grande lance né como que eu explico para um alemão o que que é um ovinho né de salgadinho que vai aquele amendoezinho dentro como é que eu falo que é machixe como eu explico para o alemão essas coisas né tão peculiares da a própria paçoca professora existe paçoca em alemão na Alemanha não não existe agora como é que você vai falar isso é uma paçoca não adianta traduzir tentar falar meio que alemanizado porque não vai dar nós vamos ter que inventar um nome em alemão onde o próprio nome é autoexplicativo e faz com que o alemão tenha uma ideia do que pode ser isso outro dia me perguntar a professora curau em alemão eu falei olha não tem curau a gente pode falar que é um pudim de milho esse é mais purinho um creme de milho é mais creme né talvez doce mitsuka não sei mas o nome tem que falar transmitir para o alemão a ideia do que ele vai estar comendo não adianta só falar o nome né pessoal e é isso que nós vamos fazer no próximo vídeo nós vamos eu vou ensiná-los como formar esses nomes explicativos para ajudar todo alemão entender as particularidades das comidas típicas e dessa moombada toda aí que o pessoal põe na mala e vocês vão aprender comigo então é isso gente vem ser meu aluno fiquem aqui empoderados de aprender alemão porque quem sabe alemão está com tudo hoje em dia mas é claro sabendo alemão de verdade dá uma olhada lá no meu curso alemão de verdade ponto com vai lá dá um pouco de risada comigo todos os dias no instagram e aí pergunta que não quer calar o que você metade disso aqui eu levo também tenho que confessar então eu acho que eu sou farofeira também mas e você o que você leva na mala deixa aqui um beijo bis donc Transcrição e Legendas por Quintena Coelho